Olá meus amigos do canal Rova Sobre Rodas. No vídeo de hoje, uma dica muito importante para você que está pensando em comprar o seu carro zero quilômetro ou usado. Não compre. É sério gente, eu vou explicar para vocês porque vocês devem aguardar até o dia 25 de maio para tomar essa decisão. Bem-vindos ao canal Rova Sobre Rodas, onde falamos de avaliações automotivas, reviews, aulas técnicas e dicas como a de hoje, para que você economize na sua escolha. Qual que é a dica muito importante? Está pensando em comprar o Peugeot 208 que acabou de ser lançado na versão Stile e acabou de ganhar um desconto adicional de R$ 9 mil? Não faça. Por que gente? Muito simples. Sem apologias à parte de governo, não me interpretem mal, não estou defendendo ninguém, mas é um fato. No dia 25 de maio, o governo federal vai anunciar um pacote para a volta do carro popular. Apesar que as montadoras não querem de jeito nenhum que eles chamem de carro popular. Porque daí parece aqueles padboy dos anos 90, sabe? Sem ar-condicionado, sem direção hidráulica, sem vidro elétrico, sem multimídia, sem som. Coisa que ninguém vai comprar. Ao menos, via de regra, você que está nos assistindo não compraria. O famoso kit dignidade. Pelo menos um carro que tenha rodas, né? 4 de preferência. Step nem sempre vem. Espelho retrovisor nem todo mundo usa. Mas ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico e um somzinho, né gente? É meio que obrigatório. E é nisso que as montadoras estão negociando com o governo a forma, inclusive, de divulgar esse anúncio. Deve se chamar carro de entrada e não carro popular. Pra, né, fugir da pecha de que seria um carro pé de boi. Mas, afinal, o que que envolve esse anúncio e por que que ele é importante e você deve esperar na sua decisão de compra? Preço, gente. O governo federal parte do princípio de pessoas, como nós. O carro tá cabro demais nesse país, gente. E com isso as montadoras vêm cada vez mais fazendo fechamentos de fábrica, lay-offs, demissões. E isso não é bom pra economia. Então, o governo está juntando algumas iniciativas que eles já tinham no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O MDIC, o famoso Ministério da Indústria. Onde, inclusive, o vice-presidente é o ministro, então dá um peso de importância ao ministério. Pra retomar a industrialização do Brasil. E no dia da indústria, por isso dia 25 de maio, eles já querem fazer um anúncio de peso de várias medidas de reindustrialização do Brasil. Por que isso é importante, gente? Geralmente, geração de emprego, gerar a roda da economia. E por que isso impacta na questão da decisão sua de comprar um veículo? É porque eles querem dar um jeito à força ou na camaradagem, num acordo de cavalheiros entre montadoras e governo, de baixar o preço dos veículos de entrada. Exemplo. Fiat Mobi. Citroën C3. E que mais que é vendido a R$ 69.990? Renault Kwid. Esses três, basicamente, hoje são os mais baratos fabricados e à venda no Brasil. A ideia do governo seria que esse preço baixasse da casa dos R$ 70 mil, pra casa de R$ 50 a R$ 60 mil. Ou seja, se você comprar o carro hoje, você pode estar gastando de R$ 10 a R$ 20 mil a mais nesses carros, o que vai custar a partir do dia 25 de maio. Vai cair tudo isso, Rovanie? Olha, se o governo e as montadoras quiserem, é bem possível, eu explico matematicamente pra vocês, porque sim. Pra quem não sabe ou não acompanha muito a composição dos impostos num veículo, o veículo, independente de qual modelo, o que conta é uma autorização, 1.0, por isso que tem tanto carro 1.0, ou até 2.0 ou acima disso, paga de 7% a 25% de IPI, se for produzido no Brasil, variando se é flex ou a gasolina pura. Carros da gasolina pura tem uma taxação extra no IPI. Então vamos partir do princípio que o nosso carro 1.0 é flex. E porque 1.0, como exemplo, 7% do valor dele é IPI. Então assim, continha de padeiro, matemática básica, R$ 70 mil, vezes 7%, 7,37,49, R$ 4.900 do valor de um carro de R$ 70 mil é imposto só de IPI pro governo federal. Além disso, tem um imposto chamado de COFINS, que é de 7,65%, que é um imposto pra Seguridade Social. Um apoio que as empresas que produzem no Brasil dão ao INSS, que a gente paga no nosso salário. Tem mais o PIS, que é outro impostinho de 1,65. Então, se juntar ali 7 mais 7 mais os quebrados, o governo tem 15% na mão de escolha dele. Eu tô falando do governo federal. Ainda tem a alçada dos governos estaduais, que de ICMS cobram por volta de 10 a 13%. Isso varia de estado pra estado, mas vamos lá, balizando, pelo menos 10%. Acho difícil os estados entrarem nessa briga, porque daí tem, assim, a questão política. Quem tá alinhado com o governo federal ou não, aquela coisa. Então, nas mãos do governo federal, se eles quiserem, eles baixam, sim, na canetaça, 15%. Vai acontecer? Não. Gente, o governo federal precisa do imposto pra gerar a roda do governo, né? Pagar funcionalismo, educação, saúde. Todo imposto pago vai pra conta única do governo e é utilizado pro nosso dia a dia. Mais ou menos, não vamos falar aqui de críticas, mas de realidade. O governo não vai zerar o imposto de tudo. Exemplo. Ele não vai mexer, eu acho, né, particularmente falando, tá? Eles não vão mexer no imposto de seguridade social, porque menos recursos financiais pagam aos aposentados, que já é uma coisa complexa desse país, né, fazer a conta girar. Mas a onda é que entra a possibilidade. IPI, você já deve ter ouvido no passado, já deve ter comprado um carro com isenção de IPI no passado. Isso não é uma coisa do governo A ou B. Vários já fizeram, inclusive o governo anterior. Então, é possível, sim, que o governo oficialize uma redução de IPI. As montadoras podem reduzir a margem de lucro. Nessa negociação de o governo cede um pouco, a montadora cede um pouco, vai se galgando e vai se chegando a versões mais possivelmente baratas. E é por isso que eu digo pra vocês esperarem. Por quê? No passado, o governo já fez uma redução de IPI, e era uma redução de IPI proporcional, não era só no 1.0. Até carros 2.0, flex, outros tinham desconto. Então, pode ser que vários veículos de entrada, ou vários veículos, ou todos os veículos produzidos no Brasil, ou aqueles produzidos no Brasil e acordo, México e Argentina entrem também, o Mercosul, tenham uma redução de impostos, uma redução de margem das montadoras, e se reduz o preço a partir do dia 25. Então, gente, aguarda na sua decisão de compras, e a gente tem dois indícios, por exemplo, da Fiat, que isso já está acontecendo. Pra quem acompanhou notícias automotivas nos últimos dias, se você não acompanhou, está aqui acompanhando, vou relatar pra vocês. O Jeep Renegade, do grupo Fiat, foi lançado a uma versão de entrada na semana passada com redução de preço de R$ 9.000, por R$ 125.000. A Fiat acabou de baixar o preço da versão Stille 1.0 do R$ 208, para R$ 72.990. R$ 1.000 só a mais do que o Fiat Mobi. Parece até uma peixinha, se a gente comparar um projeto bem mais moderno com o Fiat Mobi, que é um retrabalho barato do Fiat Uno, e o motor aqui é o Firefly, recomendo olhar mais pra cá do que pro Mobi, que é bem mais apertado. Sim, vocês têm Hans, como o Peugeot, eu não estou defendendo a gente, mas é do mesmo grupo, o motor é da Fiat, e é muito maior e mais caro por R$ 1.000 a mais. Só que, já há notícias de que algumas concessionárias já estão fazendo promoção e vendendo aos R$ 69.990. Então, aguarde, pesquise. Ah, mas essa promoção do Peugeot pode acabar. Gente, vai até o fim do mês. Então, se vai até o fim do mês e até R$ 25, você já vai saber a notícia oficial pelo governo? Sim. Se inscreve aqui no canal que eu vou trazer a notícia oficial com todos os detalhes de como é que foi modelado essa variação de preços em benefício do consumidor e em benefício do país, tá gente? Isso é um objetivo do governo. Aí não, não me entendam mal, não comentem ali embaixo que eu estou defendendo o governo. É uma questão de política, de industrialização. Isso é importante para nós, porque gera emprego, gente. É. Se vocês pararem para pensar, o governo não está baixando o imposto ou vai baixar o imposto pensando no populismo, da A e B, ou para defender a indústria automotiva. Ele quer defender o emprego, afinal, quer defender a economia. Com certeza, os técnicos do governo, que não são de partido A ou B, são do ministério, estão lá trabalhando, funcionário público, que trabalha tão arduamente quanto eu e você, está lá fazendo as continhas. Bom, se a gente baixar isso aqui de imposto, mas aumentar a venda em tanto, a gente arrecada a mesma coisa. E essa conta é bem difícil de fazer, porque não é uma questão direta do carro. Toda uma cadeia produtiva, todo um bolso de fabricantes diferentes de peças, concessionária, o salário do empregado que está lá na Fiat, na Volkswagen, produzindo o carro que você pode comprar, ele ganha salário, ele vai comprar comida, ele paga luz, energia elétrica, e com isso, tudo tem imposto embutido, e isso volta para o governo de alguma determinada forma. Então, é uma conta bem difícil de se fazer, mas bem provavelmente que eles já estão fazendo, porque senão, não iriam anunciar já nesse mês. Então, recomendação do Rouvanir, se inscreve no canal para não perder exatamente o que vai acontecer no final do mês, que eu vou trazer para vocês de primeira mão, e dá uma guardada. mesmo você que está pensando em comprar um carro usado. Porque, vamos lá, se você entrou em uma loja de locadora, em qualquer lugar, que viu uma promoção do carro usado, do 208, e agora já sabe que ele está novo, 10 mil reais mais barato, 9 mil reais mais barato, e pode ainda, talvez, baixar um pouco mais no final do mês, vai baixar o preço do carro usado também, né, gente? Então, sim, aguardem esse segredinho, vem sendo tratado a sete chaves, vocês vão ver várias notícias na internet, mas sem uma precisão exata, por isso que eu trouxe para vocês aqui a composição de impostos, e o que é possível de se fazer, porque, de fato, né, se todo mundo souber que os carros vão baixar de preço no final do mês, ninguém vai comprar carro de hoje até o final do mês, né, gente? Então, as montadoras vêm segurando essa notícia, inclusive o governo vem negociando uma por uma, ele não vem nem negociando com a Anfabia, que é a organização, a associação das montadoras. Ele já falou com a Fiat, já falou com a Renault, já falou com a Volkswagen, então ele vem falando uma por uma para ver o que é possível de se fazer no acordo, digamos, de cavalheiros entre montadores e governo, para que o beneficiado, no final, seja você. Espero que tenha ajudado você na sua decisão, se inscreve aqui no canal para não perder o que vai acontecer, e, enquanto isso, vejo vocês aqui, ó, nos vídeos de review, de avaliação do canal, especialmente escolhidos para você. Grande abraço do Rova, vejo vocês na próxima.